Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um clássico brasileiro, a Ford F-1000, uma picape que marcou época e que até hoje é lembrada com carinho por muitos. Mas e se a Ford lançasse uma nova F-1000? Como seria essa nova versão? Vamos explorar algumas possibilidades. E não caem em tiras automotivas, se estiver procurando um carro usado para comprar. Faça uma consulta veicular no site da empresa OLHUNOCARRO e use nosso cupom MENTIRAS15 para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. Design. A nova Ford F-1000 poderia manter as linhas tradicionais que a tornaram tão popular, mas com alguns elementos modernos como faróis em LED, uma grade dianteira mais imponente e um para-choque mais agressivo. Possibilidades. O interior também poderia ser atualizado com um painel de instrumentos digital e uma central multimídia com tela sensível ao toque. Motorização. A nova F-1000 poderia ser equipada com um motor diesel mais potente e eficiente, que atenda às normas de emissões mais rigorosas. O câmbio poderia ser automático de seis ou oito marchas, oferecendo suavidade e conforto ao dirigir. A tração poderia ser 4x4, com bloqueio do diferencial, para garantir maior desempenho em terrenos acidentados. Segurança. A nova F-1000 poderia ser equipada com sistemas avançados de assistência ao condutor, como controle de estabilidade, assistente de partida em rampas, sensores de estacionamento e câmeras de ré. Além disso, a nova F-1000 poderia ser equipada com airbags frontais e laterais para aumentar a proteção dos ocupantes em caso de colisão. Capacidade de carga. Com uma caçamba mais larga e mais alta, a nova F-1000 poderia transportar cargas pesadas com mais facilidade. O sistema de suspensão também poderia ser atualizado para lidar com maior peso e oferecer maior conforto para os ocupantes. Bem pessoal, estas são algumas das possibilidades que uma nova Ford F-1000 poderia ter claro que no fim das contas, o que realmente importa é que essa nova versão preserve a essência do modelo clássico que conquistou o coração de tantas pessoas. Com design moderno, motorização potente e segurança reforçada, a nova F-1000 poderia ser um veículo utilitário confiável e resistente, atendendo às necessidades dos trabalhadores rurais e urbanos com produção ao lado da Ranger Argentina, e preço na faixa dos R$ 400 mil, abaixo da nova F-150. O que vocês acham? Deixem sua opinião nos comentários e até a próxima!